Olha pessoal, eu achei até que era brincadeira, mas chega a ser um absurdo isso. O Maduro está distribuindo entre as crianças vítimas de alagamento lá na Venezuela o boneco do Maduro e da esposa dele, da Silita. Olha que coisa, como é a caridade de ditadores. Essa notícia foi sugerida por Catarina Venenosa, utilizador do site Ancapsul e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa história do boneco do Maduro já surgiu há algum tempo atrás, a gente já falou sobre ela. Um absurdo completo isso, mas isso mostra muito bem como é que funciona um regime socialista, um regime socialista ditatorial, que é o fim de todo o socialismo. O socialismo, vocês sabem, por definição, termina em uma ditadura inevitavelmente. O motivo é óbvio, as pessoas são diferentes naturalmente. A única maneira de você pretender estabelecer uma igualdade é a força, usando força em tudo. Então você acaba necessariamente numa ditadura que se volta contra o próprio povo sempre. Mas o pior é aquela situação. O líder da Venezuela, o líder da ditadura, ele sempre está bem de vida. O socialismo funciona, funciona bem pra caramba. Pra quem? Pro político socialista que fica lá no topo da pirâmide. Pra esse pessoal ali, funciona muito bem. A Venezuela nunca esteve melhor pro Maduro do que agora. Pra ele, tá uma maravilha. Pra família dele, eu tenho certeza que não falta nada. Ao contrário, estão com muito dinheiro, com muito poder. O problema é que dá certo para o político e não dá certo pro resto todo. Chega a ser muito engraçado o pessoal que fica falando, Não, porque no capitalismo tem desigualdade de renda. Olha só o Elon Musk com tanto dinheiro, o Bill Gates com tanto dinheiro, não sei o que é lá. E você aí, pobre e coisa e tal. O problema é que isso é inevitável na vida humana. Os seres humanos são diferentes. Naturalmente, alguns vão ter melhor capacidade de guardar dinheiro do que outros. Então, naturalmente, você tem isso. Ao contrário, o comunismo promete igualdade. Fala que não, que vamos ter uma vida mais equalitária e coisa e tal. E no final das contas, o que ele faz, na verdade, é botar o político como centro da coisa e todo mundo na miséria. O que acontece em todo o socialismo. Mas, além disso, você tem a questão de que quando o cara vira um ditador, o pessoal que tá em torno dele não pode se revoltar contra ele, vira um monte de yes-men. Ou seja, de homens sim. Que só falam elogios, só elogiam o líder. Então, o cara, nessa situação de isolamento, acontece igual o Putin lá na Rússia. Ou igual o Maduro aqui na Venezuela. Fica achando que o cara é o máximo mesmo. Ele se acha mesmo o bambambam das paradas. Que não tá fazendo nada errado. Que tá tudo certo com o que ele tá fazendo. E aí ele cai nos negócios desses. De fazer boneco do super bigode, coisa e tal. E agora fez da esposa dele, da Silita também. E, infelizmente, é isso. Aí o cara vai lá na região que tá com alagamento lá na Venezuela. E entregou bonecos pras pessoas. Ele ainda fala aqui que é uma coisa muito bacana. Como ele mostrou o quanto ele gosta da família. O quanto ele gosta do povo venezuelano. Entregando um boneco com a cara dele pras crianças. Olha que coisa. É aquele negócio, né? Um absurdo. Entrega uma peça de propaganda pras crianças, né? Olha só. Se você entregasse isso daí com mais um estalinho pra gente botar fogo no super bigode. Eu acho que ia ser bacana. Dava, pelo menos, pra realmente se divertir um pouquinho com a criançada ali, né? Enfim, essa é a tristeza da situação lá na Venezuela, né? Por acaso, hoje, eu tava vendo esse tweet aqui do Emmanuel Rincon falando sobre os 23 anos de socialismo na Venezuela e o que que eles conseguiram, né? 82% de pobreza, pobreza generalizada lá na Venezuela, né? É o que eu falo. No intuito de tentar controlar tudo, de tentar igualizar as pessoas, acabam gerando pobreza pra todo mundo. A ideia é que não adianta. O planejamento central da economia é uma ilusão. Mesmo que a pessoa queira, vamos supor que, por hipótese, o ditador, o Maduro, no caso, ele quisesse o melhor para o povo. Eu não estou dizendo que ele quer, mas vamos supor que ele quisesse. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria fazer isso, porque nenhuma pessoa tem a capacidade de gerenciar o mercado de forma limpa, de forma eficiente, né? E aí você acaba com 7 milhões de venezuelanos expulsos do país, né? Fugindo. Aqui no Brasil tem muitos venezuelanos. O pessoal lá em Roraima, o tempo todo, tá chegando gente nova. E é mesmo aqui no Rio de Janeiro, volta e meia, você vê famílias de venezuelanos por aí. E é o que está acontecendo, as pessoas fogem de lá, a miséria completa, né? E o mais impressionante é que a Venezuela era um país riquíssimo, com uma riqueza no subsolo enorme, né? O petróleo, a Venezuela é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Não, não é na Arábia Saudita, é na Venezuela, é onde tem a maior riqueza de petróleo. E no entanto, a Venezuela está nessa desgraça que ela está agora. É aquilo que eu falo pra vocês. Muita gente entende errado o conceito de riqueza numa sociedade. Riqueza não é tesouro. Tesouro é uma coisa. Pra quem acha o tesouro, é ótimo. O cara que acha uma mina de ouro, ele fica rico. O cara que acha uma mina de petróleo, fica rico também. Mas isso dá riqueza pra aquela pessoa particular. Não dá riqueza pra sociedade. O que dá riqueza pra sociedade como um todo é trocas voluntárias. São pessoas comprando e vendendo, fazendo negócio umas com as outras. Toda vez que você faz negócio, você necessariamente sai melhor. Por quê? Quando você troca coisa, você troca o seu dinheiro que você não tinha tanto interesse por algo que você tem mais interesse que o seu dinheiro. E a outra pessoa faz exatamente o contrário. Ela tem mais interesse no seu dinheiro do que naquilo que ela forneceu pra você. Então, no final das contas, os dois lados saem ganhando. Isso é que é, isso que enriquece a sociedade. Toda vez que alguém faz troca voluntária, isso gera valor. Por isso que você vê algumas sociedades como os Estados Unidos e a Europa, onde você tem muito negócio, estabelecer um negócio lá é muito fácil. Fazer transações lá é muito tranquilo. Justamente por isso que você tem sociedades ricas. Não é um poço de petróleo que deixa a sociedade rica. Não é uma mina de ouro que deixa a sociedade rica. É a troca, é o comércio que enriquece a sociedade. Infelizmente, a Venezuela está numa situação muito ruim. E nós aqui no Brasil estamos caminhando nesse mesmo sentido, infelizmente. O Lula, que quer porque quer o Maduro aqui na posse dele, ameaçou até reverter, fazer um decreto na madrugada do dia 1º de janeiro, porque em tese a partir da meia-noite já é ele que é o presidente. Na madrugada, pro Maduro dar tempo do Maduro vir pro Brasil, porque vocês sabem, o Brasil não reconheceu a eleição do Maduro na Venezuela. Então ele é proibido de entrar aqui no Brasil. O Lula planeja na madrugada fazer isso pra trazer o Maduro pra posse dele. Um cara que até a esquerda latino-americana já tá vendo de forma estranha, né? Mas o Lula adora o cara. Enfim, estamos perdidos. Ah, e aproveitar que eu tô falando aqui de super bigode, algumas pessoas têm perguntado o que aconteceu com o meu bigode. O que aconteceu com ele é que eu penteei ele. Ele tava caindo muito na minha boca, né? Eu normalmente deixo minha barba sem cuidar, sem nada, coisa e tal. Mas eu achei que pelo menos valia a pena pentear ele pro lado, pra ele não ficar caindo na minha boca. Só isso que aconteceu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.